O que você deixou de agenda aberta que você gostaria de ter concluído e não pôs em função do convite ter sido interpessoal? Nada. Eu não sei. Eu sou uma pessoa que... eu tenho um planejamento muito grande. Então, eu tentei deixar todas as coisas importantes fechadas. Trabalhei muito duro para isso acontecer, tá certo? As coisas que não foram possíveis no meu tempo fechar, eu deixei totalmente encaminhadas, principalmente o que é importante é a equipe. Eu tenho uma equipe... tinha uma equipe excelente na Anatel. Então, todos têm as diretivas, são técnicos muito bons e que durante o ano vão fazer a transição. Eu acho que para a Anatel, esse ano, nós temos algumas situações que vão acontecer e que serão importantes para a agência. Uma agora vai ser a restituição. Então, independentemente, uma das coisas que eu esperei ao máximo para sair da superintendência é fechar a SPV. O que eu tentei fazer e eu acho que eu consegui. A SPV está muito redonda. Vai se terminar agora, meados de abril. Essa é a expectativa do Conselho da Anatel. E na nova estrutura, não sei se vocês sabem, mas não vai ser mais por serviço, vai ser por tema, todas as coisas estão encaminhadas. Então, eu acho que eu fechei meu ciclo lá, terminando o que a SPV deveria ter feito. A partir de agora, com a nova estrutura, aí sim os novos superintendentes vão ter um desafio de continuar o processo de acompanhamento, que é importante, não perder acompanhamento, fiscalização, ações, projetos específicos. E, ao mesmo tempo, trocar equipe, trocar de layout, coisas práticas que afetam o dia a dia. Você acha que essa nova estrutura tem orçamento, tem pessoal? Está previsto que na reestruturação vai haver um incremento para a Anatel melhorar a sua atração? Eu acho que essa parte do orçamento é uma situação grave para as agências como um todo. Agora, a Anatel tem um quadro pessoal técnico excepcional. A questão da reestruturação, no meu ponto de vista, é uma questão essencial. Eu acho que o setor de telecomunicações mudou. É necessário que exista uma adaptação. Vocês sabem que o próprio TCU, considerando o ambiente do próprio Tribunal de Contas, teve uma reestruturação. Então, eu acho essencial. Eu acredito, tenho certeza, não acredito, tenho certeza que o corpo técnico da Anatel vai ser capaz de segurar essa transição e seguir. Por temas, vai ser mais eficaz. Entendeu? Então, porque eu não... Vamos tentar colocar as coisas bem claras. Eu tenho regulamentação numa área, tenho regulamentação noutra área, tenho regulamentação noutras áreas. São três áreas de serviço. SPV, privado, SPB, público e SCM, comunicação de massa. Talvez, com a convergência dos serviços, eu preciso ter uma só. É isso que está acontecendo. Defesa da concorrência. Tem cada área. Então, se junta, porque as pessoas, pensando em comum, elas podem agir de uma forma mais objetiva e mais eficaz para que as coisas aconteçam. Então, é lógico que essa estrutura serviu muito bem, no meu ponto de vista. A Anatel, ela construiu uma regulamentação infralegal super robusta. Gente, assim, pega um benchmark internacional. A Anatel, hoje, é uma das agências modelo de setor de telecomunicações. Uma agência técnica. Tem seus problemas de orçamento? Tem, como todo mundo tem. Eu acho que a gente tem que brigar por isso. Não é só a Anatel. Eu acho que são agências de todos os países. Essa discussão sobre restrição orçamentária é uma questão difícil, que impacta. Agora, mesmo em questão de benchmark da Anatel, tudo bem, pode ser um modelo, coisa e tal, mas aos olhos do usuário da telefonia, do consumidor, da bandana, a agência não conseguiu chegar a essas pessoas. Ela não é vista como uma agência popular. O que você entende que foi uma falha de comunicação? Foi uma falha de política mesmo da própria agência? Talvez eu tenha uma visão um pouco diferente. Quer um exemplo claro? Hoje as pessoas sabem que se ligarem para o 133, eles vão ter sua reclamação respondida. E isso, no meu ponto de vista, é uma clara determinação que o usuário sabe que a Anatel funciona. As pessoas falam isso. Vocês mesmos devem saber. Liga para o 133 que resolve. O que eu acho é assim. A agência, ela trabalha num setor que muda. Faz uma comparação com o setor de estradas. Ela muda muito mais rapidamente. A tecnologia muda a cada momento. Então você tem que ser muito rápido. Você tem que analisar o modelo, se esse modelo faz sentido ou não faz sentido, num intervalo de tempo muito menor que outros modelos de outros setores regulados. E isso se faz com um corpo técnico forte e experiente. A FCC americana, ela é de 1937. A Anatel é de 97. Tem 60 anos de diferença. Eu não sei se vocês sabem, mas o início daquela quebra das Baby Bells em 84, vocês sabem quando começou? Em 1969. A FCC demorou 15 anos. Desde o início que ela começou a falar. Olha, AT&T, você tem que abrir a sua rede para que exista competição. Foi a primeira ação da FCC, foi em 1969. Ela demorou 15 anos para fazer isso. É o tempo que a Anatel tem de vida. Então eu acho assim. O curioso é que depois voltou tudo a se consolidar. Mas isso são ciclos. São ciclos. E agora quebrou de novo. Quebrou mais uma vez. O que eu acho é, o modelo de agência reguladora, técnica, implementando política, é um modelo legal para o nosso país em termos de eficiência administrativa. Eu acho legal. Já que você citou o exemplo da FCC, é um bom exemplo essa questão das Baby Bells. Mas o Brasil, me dá a impressão que a gente vai num caminho oposto. Porque a própria reestruturação está muito ligada a uma grande consolidação desse setor. Não me parece? Uma verticalização grande dos grupos dominantes. Eu o vejo totalmente diferente. É verdade. Com certeza. Eu estou criando uma superintendência de defesa da concorrência. Poxa vida, hoje eu tenho na minha superintendência... Olha aqui, na SPV existe uma gerência que trata de defesa da concorrência. Você está subindo dois níveis. A Anatel claramente colocou, olha, é importantíssimo, tanto que existe uma nova estrutura, uma superintendência para a defesa da concorrência. Mas ao mesmo tempo eu permito, hoje, houve a lei que me permitiu isso, me pergunto se não foi só para isso, inclusive, que saiu a lei do SEAC. E eu tenho a possibilidade, que já começou na prática, de unificação do CNPJ e tal. Não, mas parece que é um movimento prático de consolidação. Não, eu não vejo. Eu acho que existe um movimento prático de estabilização de quatro, cinco grupos de ação nacional. E se você considerar os países onde são de menor área que o Brasil e de menor PIB, onde tem menos competidores, eu acho que o Brasil... Esse é um setor difícil de ter mais competidores. Não, eu me lembro muito bem que essa questão sobre a existência de competidores, ela existe desde 2000, se vocês se recordam, né? Porque quando a Anatel tomou a decisão de se fazer a banda C, D e E, e tinha a banda A e B... Porque, todo mundo questionou, nunca vai ter cinco competidores. Isso é exemplo disso. Aí não teve a banda C, que a gente teve que tornear a banda C. Mas teve a D e E e depois teve o quinto competidor. Que também, todo mundo falou assim, não vai conseguir vender. Conseguiu vender. Então, eu acho assim, eu acho que nós estamos para a consolidação de grupos. O setor de telecom, ele muda muito rapidamente, mas eu acho que o modelo brasileiro é um modelo vencedor. É lógico que existem problemas, tá certo? Você tem um crescimento enorme, uma popularização. Ao mesmo tempo, você precisa de muita infraestrutura. O Brasil, ele precisa de muito investimento em infraestrutura nos próximos anos. Eu acho que talvez isso seja a grande busca do Brasil é achar investimento para investir em área rural, investir nos grandes centros. Nos grandes centros, nas cidades acima de 100, existe incentivo, porque tem demanda. Agora, e nas cidades abaixo? Então, isso é um grande desafio para que se implemente. Eu tenho uma necessidade de investimento em 10 anos. Mas por quê? Porque existem ações do órgão regulador no momento correto. Eu tenho lá, eu solto uma situação, uma obrigação no momento correto, no timing correto. Então, o Anatel até agora é difícil. Eu entendo para vocês que o meu ponto é um ponto de defesa do modelo. Quando, por exemplo, no Brasil se fala de uma necessidade lá perto de 1080 MHz em 2020 para... Aí eu já não sei se é... Imagino que é para IMT, porque não vai sobrar muita outra coisa de aplicativo móvel. No mínimo vai ser 3G, imagino, para lá, né? É, o que eu falei na audiência pública é... Isso é uma estimativa da UIT para uma coisa mais planetária, ou isso é muito focado no Brasil, é uma coisa da Anatel? Não, isso aí são estudos feitos pelos grupos de estudo. Eu também coloquei na audiência pública, tanto que eu entrei no site da UIT para dar a recomendação, né? Eu só não me lembro agora qual é isso. Tá, mas isso é uma estimativa global mesmo. É uma estimativa de demanda para análise de novas faixas para transformação em imóvel terrestre. Sim, mas eu não estou... Para chegar lá, eu não olhei só para o Brasil, é isso que eu tenho? Claro que não, com certeza. Então, essa seria uma forma do Brasil acompanhar o que está se vendo que vai acontecendo no Brasil? Por que isso está diretamente relacionado a essa conversa que eu estou fazendo aqui? Porque o 700 MHz é a pedra do caminho agora. E ainda assim, eu ainda estou, sei lá, 300 MHz de distância desses 1.800 MHz? Olha, eu vou te falar assim, eu fiz... Eu sempre falo isso, acho que estou sendo meio repetitivo, né? Mas eu fiz o primeiro curso de regulação na UNB quando a Anatel foi criada. 98, 99. Foi a primeira turma. E em 98, 99, se dizia que a Anatel ia acabar o trabalho dela em 2002. Com as obrigações de universalização. Não sei se vocês entendem. Depois que acabou as obrigações de universalização, não ia ter mais nada para fazer. Eu até fiquei meio chateado porque eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Mas o meu emprego é louco. Eu estou novo, eu estou novo, eu tenho prazo de validade... Não tem mais nada para fazer em... 3 anos, enfim, graças a Deus o setor de telecom é um setor tão dinâmico que eu estou trabalhando muito há 10 anos e até agora não chegou 2003. Então, eu estou feliz. Eu acho que é a mesma coisa, eu acho que o dividendo digital é uma parte, depois 2015 vai ser outra, 2017 vai ser outra, 2020 vai ser outra. Por quê? Porque telecomunicações hoje, a conexão das pessoas, ela gera atividade econômica. Então, ela é essencial, ela é meio. Eu vejo assim, a telecomunicação hoje é, me parece, como antigamente você salgava a carne e você não precisava de refrigerador. Eu acho que se algum cara falar assim, que eu vou viver sem refrigerador hoje, ele fala assim, peraí, não existe mais isso. O que vai acontecer daqui a algum tempo, ele não vai conseguir. E não sei se vocês têm filhos pequenos, mas a minha sobrinha, eu acho que ela não consegue viver sem o iPhone dela. Diferente daquele discurso que se fazia, o cinema não vai matar o rádio, a TV não vai matar o cinema, não sei o quê. Ninguém matou ninguém. Sim, mas a internet é uma mídia que absorve as outras. O problema é que o rádio não morreu. Não, mas agora ele está dentro da internet. A TV não morreu, mas ela vai para dentro da internet. Retirado do lado da internet um tempo atrás, ele tem apanhado pra caramba nas redes sociais, retirado aquela rádio, aquela rádio de rock. Vocês mesmos estão tratando, mas vocês estão tratando de um assunto que vocês mesmos estão dando a resposta. Não, porque isso tem tudo a ver com o espectro, com essa coisa toda. Não, gente, vocês estão misturando duas coisas, vocês estão misturando serviço e tecnologia. A tecnologia evolui, o serviço evolui também, mas o serviço é diferente da tecnologia. Quando você tinha década de 70, por que a Anatel tem 40 serviços? Porque surgiu uma tecnologia e criava um serviço. Era de serviço para o equipamento. Alguém fala assim, olha, eu vou fazer um serviço, um equipamento que tem um canal de 25,3 kHz. Aí fazia um serviço para aquilo. Aí o outro fala assim, não, não é mais 25,3 kHz. Agora eu quero fazer um de 50 kHz. Agora é o serviço 2. O que existia era uma clara mistura entre serviço e tecnologia. Não existe. A tecnologia evolui. Eu estudei na faculdade e fui monitor de um laboratório de procedimento digital de sinais, onde esse negócio que era comunicação por IP, era só comunicação por IP, que era uma tecnologia base. Aí a tecnologia ATM, que depois não foi para frente. Eu acho assim, eu acho que a característica de serviço, ela evolui, mas é diferente da tecnologia. Isso está mais claro hoje. Está mais claro hoje. Vão existir convergências de serviços, mas vão existir diferenças entre serviços. Mesmo que as tecnologias sejam as mesmas. Entendeu? Então eu posso ter alguns serviços se juntando e outros serviços se separando. Porque são características diferentes. Agora, eu não posso prestar esses seus serviços diferentes com a mesma tecnologia? Posso. Não, daí que me parece até ser natural. Aí é uma questão... Mas aí entra uma questão, por exemplo, de separação entre serviços, você entra mais na parte de defesa da concorrência. Defesa da concorrência, separação, que vai ter uma superintendência na Anatel que vai tratar disso. Então está alinhado essa nova estrutura com esse novo cenário. Perfeito? E essa nova estrutura, ela está mais preparada para enfrentar um velho problema que a Anatel sempre enfrentou? Que é a discussão com o Ministério das Comunicações sobre formação de políticas. Eu digo assim, o Ministério às vezes pensa, eu quero fazer isso. Só que, do ponto de vista técnico, você tem que sentar aqui e olhar e dizer assim, não tem como fazer assim, tem que fazer assado. Você tem que adaptar ali na parte técnica e aquilo que não... Queiroz, assim, a minha opinião pessoal, eu não vejo que existe um conflito com o Ministério. Eu acho que a competência do Ministério é formular políticas. E eu acho que a responsabilidade dele é formular políticas e a minha responsabilidade é implementá-las. Vocês não ficaram agora, por exemplo, com uma batata quente na mão nos 700 MHz, quando vocês definiram, até com estudos da OIT, qual o tamanho da banda que vocês iriam usar para as empresas de telefonia. E nessa discussão, as TVs públicas, por exemplo, estão dizendo, eu estou fora, não... Não cabe todo mundo? Não cabe todo mundo. E lá na audiência pública, vocês disseram assim... Não tem solução técnica para isso ainda. Não existe milagre para isso, vai ter que ser alguém, vai ter que consertar isso. Eu não consigo ver esse problema. Mas, de novo, eu não sou especialista em rádiofusão. Objetivamente, eu não sei. Entendendo a questão do espectro, cabe ou não cabe todo mundo no espectro? Eu acho que cabe. Então, por isso que eu não consigo ver esse problema. E não foi a impressão que, por exemplo, lá naquela audiência houve? Eu tive outra impressão. Então, de novo, quando a superintendente de comunicação de massa falou, eu entendi que vai ser equacionado de forma a que existam os serviços no Brasil. Eu entendi isso. Agora você também tocou num outro ponto... É uma boa fazer uma entrevista. Ela, quando terminou ali a participação do Nelson Breves, o presidente da EBC, ela meio que deixou, subentendido o seguinte, olha, cobertor é curto, alguém vai ter que tomar uma decisão de para que lado vai puxar esse negócio. Eu não entendi isso.